A gente começa essa edição com uma boa notícia, mais vacinas contra a covid-19 chegaram em Goiás hoje. A remessa de 211 mil doses da AstraZeneca deve ser suficiente para imunizar o grupo prioritário dos idosos e quem sabe iniciar o grupo com morbidades. Pelo menos nesta semana a vacinação vai seguir a todo vapor aqui no estado e a gente fica na expectativa de que novas remessas cheguem com regularidade para manter o bom índice de imunização da população, não é mesmo? Daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre a campanha de vacinação aqui no estado. E eu te lembro que você pode participar dos assuntos debatidos nesta edição através do nosso WhatsApp, que é o 32017720. E eu agora cumprimento meus colegas que estão no estúdio da rádio RBC-FM para os debates do dia hoje sob o comando do Rafael Vasconcelos. Bom dia, Rafael. Bom dia, Michele. Bom dia a todos os nossos telespectadores, internautas, ouvintes nessa audiência que cresce de maneira assustadora, impressionante. A gente agradece muito, inclusive, conosco os maiores analistas de Goiás. Jean Lopes, bom dia. Tudo bem, Jean? Bom dia, Rafael Vasconcelos. Bom dia a Michele. Ao Fernando Krebs. Bom dia especial a você que nos assiste, ou você que nos ouve. Eu começo o jornal animado com as notícias das chegadas de lotes de vacina. No sábado chegaram 11.800 doses. Hoje estão chegando 228.000. 250.000 doses de vacina, perfazendo um total de 240.350 doses. O Goiás, no grande trabalho do governador Ronaldo Caiado, já está entre os 10 estados da federação que mais vacina. Está chegando ao número de 1 milhão de goianos vacinados. Tudo isso num trabalho muito bom de alinhamento entre o governo do estado e o governo federal. Governo federal que está cumprindo suas promessas. Vou repetir, hoje, nessa segunda-feira, estão chegando 228.550 doses de vacina. Isso me deixa muito feliz. É o povo goiano se protegendo, sendo protegido pelos governos federal e estadual, Rafael. Jean Lopes, está fazendo muito frio? Hoje eu acordei no frio danado e aí agora o frio já diminuiu. Você está falando isso por causa da minha blusa. O Kashmir, que chama esse negócio aqui, é um presente que eu ganhei. Veio lá de Buenos Aires e aí quando tem uma pequena oportunidade eu uso, Rafael. Mas eu gostaria de ser elegante como você e infelizmente eu não consigo. Promotor de Justiça, Fernando Krebs. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Rafael. Bom dia, Jean. Bom dia, Michele. Bom dia, telespectadores, ouvintes das rádios RBC, AFM e Rádio Brasil Central AM. Aos nossos internautas. Bom dia a todos. Muito bem. Vou até pedir para a Michele daqui a pouquinho. Eu estou vendo aqui no espelho a questão das festas clandestinas. Daqui a pouco, depois de você chamar essa matéria, Michele, volta para a gente aqui por gentileza, porque isso causa muita indignação. Daqui a pouco você vai ver imagens fortes aí de festas clandestinas, Michele. Está certo, Rafael. Tchau, Rafael.